Eu optei por uma estratégia de exposição motivada por duas razões básicas, pelo sentido de urgência em discutir essa área ou essa subdisciplina em termos analíticos e em termos políticos. Em segundo lugar, porque me parece, eu acho que para complementar o meu texto é muito fácil levantar em que pé está a ciência política em termos de desempenho dos critérios especificados aí pelas agências. Mas eu achei melhor aceitar o desafio e, na verdade, entrar em uma área que o professor Davidoff chamaria de disruptiva, ou melhor, uma postura que é serenamente disruptiva. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Eu prefiro explicar as razões no final, as razões dessa estratégia, com mais detalhes no final. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de especificar as razões do interesse em tratar da ciência política em relação com a economia política internacional. Porque há um contraste, um enorme ato entre o Estado das Artes no plano internacional e no doméstico. E eu me perguntava as razões e esta é a minha área. Eu verifiquei, ao longo da análise, que é antiga, na verdade, data de algum tempo, que tem vários déficits que nós precisaríamos diagnosticar as causas, porque esse ato contrasta com as oportunidades e com o impacto potencial que poderia ter caso fosse melhor desenvolvida. Então, só para antecipar para vocês três elementos que chamam a atenção. Por exemplo, que no Brasil as crises são duais, são econômicas e políticas. As mudanças de regime foram sempre duais. Tiveram crise econômica junto com política. O momento que nós fizemos é uma crise dual. Não obstante, cada vez mais, por conta do desenvolvimento de cada uma das ciências. A ciência política é cada vez mais autônoma. A discussão básica é, temos instituições sólidas ou não temos instituições sólidas? A economia, os formuladores fazem os diagnósticos de como criar mínimos, fundamentos aceitáveis para a gente se internacionalizar, para valer. E a nossa forma de inserção no sistema internacional é muito específica, exige uma análise mais e uma especialização mais apurada. E o paradoxo, mais paradoxal, a meu ver, é exatamente o fato de que a economia política internacional, tal como existe, eu diria, nos países do Atlântico Norte, em geral, Norte da Europa e Estados Unidos e cada vez mais agora no Sul da Europa, são, pressupõe algumas outras disciplinas das quais ela é tributária. Basicamente, ciência política, economia, às vezes história e certamente o campo de relações internacionais. São os que eu chamo os building blocks, os blocos de construção sem os quais não existe. Então, o paradoxo no Brasil é que os building blocks estão indo bem, obrigado, estão indo razoavelmente bem. O problema é como é que a gente dá o salto de maneira tal a repensar a relação desses building blocks e oferecer uma perspectiva dada a nossa forma de inserção no sistema internacional e dada também a nossa forma e também o fato de que nós temos não apenas uma posição específica numa economia globalizada e nós somos apenas parcialmente globalizados, mas eu acho que apesar da nossa perspectiva ou desenvolver melhor a nossa perspectiva ou avançar e influir no estágio atual das artes nas ciências, na prática dessa ciência no Atlântico Norte, nós temos que repensar o que eu entendo por multidiplicinaridade e por internacionalização. E é com isso que eu vou terminar. Eu estou aqui com os meus building blocks, então as perguntas que eu me coloquei. Eu só gostaria de fazer um parêntese para vocês, quer dizer, quem é familiarizado de alguma maneira direta ou indiretamente com ciências sociais sabe que no estágio atual, independente do grau de desenvolvimento da ciência, a nossa é uma comunidade que é crispada, e é crispada pelos eventos políticos recentes. Bastante crispada. E a ciência política nesse campo é a menos, digamos, ela é politizada, mas é a menos politizada comparada talvez à antropologia e à sociologia. Ou seja, tem menos hegemonia de um lado só. A ciência política dá o debate, mas mesmo assim ela é muito crispada. E depois, a nível pessoal, não, a nível institucional, perdão, eu dou um exemplo de um grau de crispação absolutamente absurdo. Mas do ponto de vista de questões estratégicas, eu me coloco só para introduzir os que não estão iniciados na área. Em que sentido ela é uma subdisciplina e tributária de quais outras? Em que sentido é um campo que eu digo logo de começo, é um campo novo, data de uns 30 anos, começou nos anos 80, 30, 40? Mas em que sentido ele é um campo que nasceu globalizado, que é globalizado? Em que pé nós estamos no Brasil? E os paradoxos ao qual eu fiz referência, que eu vou desenvolver um pouco mais adiante, que é esses que eu falei, as crises são duais, nós caminhamos paralelamente aos economistas e, sobretudo, porque não temos uma visão da nossa inclusão no sistema internacional que seja minimamente coerente e menos ainda estratégica. Aí nós vamos à questão do Estado e dos formuladores. Bom, aí eu termino com algumas condições que eu vejo como fazer um breakthrough aqui, como é que abriu um espaço em meio aos dilemas. Bom, então eu começo pelos centros avançados. A economia política internacional eu poderia caracterizar de uma maneira bem simples como uma área na qual tem um centro gravitacional cada vez mais sólido, mas a fronteira é móvel, porque nós temos no plano internacional movimentos tectônicos muito rápidos desde os anos 80, com o começo da globalização. Eu não vou especificar os momentos, mas ele é uma fronteira móvel, portanto é um desafio constante. Mas as características distintivas dessa área, que eu poderia dizer, há um grau de convergência a respeito em relação ao reconhecimento mútuo interpares de quem faz IPI. De quem faz IPI, não diria corretamente, porque é um campo polêmico, mas existem pontos estabelecidos sobre os quais há convergência. Existe um núcleo analítico, ou seja, eu estou simplificando para depois entrar, como nos Estados Unidos é diferente da Europa, etc. O núcleo analítico e as disciplinas das quais é tributária. O desafio comum existe. O núcleo analítico é muito simples, ela começou como? Sendo a análise da distribuição de poder entre estados, tendo por foco comércio e finanças, que são as definições de economia globalizada, são as âncoras. E como isso impacta a distribuição de poder interno aos Estados. Então tem uma, esse é o núcleo analítico, todas as variações mais abrangentes do tipo, todo estudo que trabalha com a economia, a partir da ciência política, com a escala em que a economia é causa ou consequência e vinculada aos outcomes internacionais, isto é estar no campo. Então isso é reconhecido entre outros. O desafio comum é que, apesar das diferenças, quer dizer, nos Estados Unidos é muito claro, ela se desenvolveu a partir da ciência política. Na Europa se desenvolveu a partir da Inglaterra. E aí o Economist é, assim, o impacto-chave. Eu estou citando os dois casos deliberadamente, porque em ambos os casos a análise política do impacto internacional ou dos efeitos internacionais ou das causas internacionais foram melhor desenvolvidas nos países que foram hegemônicos, como o Império. Na ciência, o primeiro movimento foi na Inglaterra, e aí colaboram história, história econômica, ciência política e economia, basicamente. E, no caso dos Estados Unidos, a economia política internacional não é campo de economista, derivou da ciência política, que tem 120 anos. Então fica mais fácil quando comparada a nossa. O importante aqui é que é um campo relativamente globalizado e o desafio é comum a todas as escolas. Eu não estou especificando as escolas, se quiserem depois falo sobre isso. Mas como a todas as escolas na França, ela é um reduto quase que exclusivamente apropriado pelos economistas, e no Brasil é mais ou menos o caso, a verdade é que o desafio comum é muito claro. Todas as escolas têm que responder, de alguma maneira, é como se dá a interação entre o doméstico e o internacional, o que pressupõe o desenvolvimento dos building blocks. Ou seja, no caso da ciência política, como se estrutura os interesses, como se organizam, como é que eles são organizados em função de sistemas partidários, etc., etc., e as instituições, basicamente. O outro building blocks é o estágio em que está o estudo de relações internacionais. Bom, no caso tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, é básico em todas elas a preocupação como era o império, qual é a estratégia do império, digamos, ou de dominação, ou de inserção, ou de expansão. Então tem uma inteligência que é basicamente top-down. Basicamente você tem o interesse dela, e até hoje eu vou aos congressos de ciência política da APSA, e é batata. Você tem um setor em que é pura estratégia, em que é pura discussão como é que nós influenciamos o mundo. Bom, influenciamos e ocupamos, enfim. O importante aqui que eu quero ressaltar é que essa situação de império hegemônico é irreprodutível, tá certo? Então, o que estou querendo caracterizar é que, em relações internacionais, a forma de inserção do Estado na geografia do poder econômico internacional condiciona a formulação das agendas de pesquisa. Da mesma maneira que nos Estados Unidos, no nosso caso, e eu tenho trabalhado com a categoria exatamente de Emerging Market Democracies, que são democracias integradas, portanto são de mercado, mas que são emergentes e, portanto, emergentes. Mas, enfim, o importante aqui é que, se olhar o conjunto da EPI, agora eu passo, a EPI, se você olhar hoje é totalmente globalizada, aí os critérios de performance, de seletividade, os critérios do que é espúrio e o que é científico, o que está a caminho da inovação e o que não, eles estão mais ou menos consensuais, mas ela foi um ponto de chegada das diferentes tradições. Dado que é um campo globalizado, também no sentido de professores americanos vão para a Europa e vice-versa, criam escolas e isso deixou de ser. Tem, claro, uma certa hegemonia ainda da ciência política americana, especialmente na doutrina de escolha racional das políticas públicas, que tem a ver com a revolução racionalista que atingiu a ciência política, tal como a ciência econômica. Mas, então, para caracterizar, o estado das artes é um de confluência e a fronteira é móvel por razões óbvias. Se vocês pensarem, o primeiro momento, anos 80, a grande obra na qual aparece a reflexão sobre acabou a hegemonia, after hegemony, nos Estados Unidos, os caras têm que refletir sobre e agora. E aí vem toda uma teoria da interdependência comercial, financeira, etc. Depois tem o fim da Guerra Fria com a Guerra do Mundo de Berlim. Teve um outro momento em que houve um redesenho. Eu não vou fazer essa análise. Um terceiro redesenho, não preciso explicar, é a crise de 2008, que está obrigando... Mas, no meio desses desenhos, houve um outro território que é nosso, que é a teoria da emergência. O que significa ser emergente? Quais são as chances de virar de economia emergente em poder emergente? Enfim, esse tipo de reflexão. Mas o importante aqui é que temos diante de nós uma fronteira móvel, que alguns países têm condições de responder com o dinamismo. E aí depende das instituições, não só acadêmicas, mas dos think tanks e até da relação com o setor privado. Bom, então, as condições e pressupostos básicos, para resumir. Então, resumindo o que é essa subdisciplina. É o estudo das interações dinâmicas entre fatores domésticos e internacionais e dos produtos internacionais que resultam disso, que depende do quê? Da qualidade da scholarship acumulada sobre cada uma das dimensões envolvidas, no caso de ciência política, o estudo dos interesses das instituições, de como se organizam, etc. Tem um outro elemento, que depende não apenas da qualidade de scholarship já acumulada, e de relações internacionais, no caso também. A linha de... está muito claro um consenso que, na nossa área, é problemático. Na nossa área, quer dizer, no nosso país. Certamente, na América Latina. que a linha divisória, que sempre tem uma parte cinzenta entre o que é normatividade, que é específico das ciências sociais, o que é metacientífico e como é que se faz uma análise que tem um alto nível de positividade empírica ou teórica, etc. Esta linha está mais estabelecida, bem estabelecida no plano internacional, está menos bem estabelecida no nosso. Ou seja, no plano internacional, há muito tempo, pelo menos há uns vinte anos, talvez nos Estados Unidos há uns trinta anos, nós não podemos falar mais que tem disputa sobre paradigmas. Não tem. A disputa é, pelo contrário, em que existe um acordo sobre o que é teoricamente importante, relevante e como é que empiricamente os colegas podem fazer testes de verificação, etc. O que é aceitável, isso depende do reconhecimento mútuo interpares. Então, estou aqui dizendo que nem sempre é o que ocorre no Brasil, nessa área. Foi um campo especialmente politizado, novo e apropriado numa certa medida. E o que salva um pouquinho é que você tem um certo consenso estabelecido entre os economistas. Então, para quem quer fazer do campo algo que é relevante do ponto de vista econômico, ainda que o econômico seja o explicado, a variável dependente, etc., etc., A verdade é que o consenso é maior entre os economistas, creio eu. Bom, eu costumo... Eu queria só introduzir um outro elemento, que é o meu conceito de transdisciplinaridade, em substituição à interdisciplinaridade, exatamente colada na experiência dos países desenvolvidos. Ou seja, em todas essas áreas, você tem várias disciplinas dedicadas à... A explicação de alguma coisa da dinâmica, da interação dinâmica entre doméstico e internacional. Acontece que você tem, no caso dos... No caso, digamos, dos ingleses, historiadores econômicos, cientistas políticos, economistas, certamente, cada um deles tem uma matriz intelectual originária do que é científico na respectiva área e traz isso. Então, na agenda de pesquisa, cada um deles está fazendo o que eu chamo de transpassing, ou seja, transgredindo a fronteira do que é a sua ciência para ser um ponto de chegada onde se explica alguma coisa que é de interesse comum. Isto, eu estou baseada no meu guru. O meu guru é Hirschman... Já tem gente rindo, porque eu não deixo de citar nunca. Hirschman foi o primeiro, e foi quem me deu um susto, não pela idade, mas até que está morto, mas foi o primeiro a pensar o nazismo, como foi o uso dos interesses comerciais, como o comércio internacional serviu a um elemento de expansão e de exercício do poder. Em 1944, ele fez ainda o exílio e, depois, ele é também o grande trespasser. Ele é o teórico do trespasser, é o teórico do desenvolvimento econômico, que, na verdade, vai instituir a ideia de que eu, economista, vou à ciência política e incorporava várias coisas para explicar aquilo que a ciência econômica não explicava. Então, é por isso que eu prefiro a noção de transdisciplinaridade, porque é bom que a história traga os seus requisitos do que seja boa história, é bom que a economia traga os seus, é um ponto de chegada. E esse ponto de chegada é o que eu estou querendo construir. Espero que fique claro quando eu terminar, se não está feito o desafio para os colegas. Eu sempre, do alto da minha ignorância em ciências exatas, eu sempre atribuía esse tipo de transdisciplinaridade a ciências ambientais. Hoje, eu aprendi com o que foi com a Tacho, que é típico da ciência da Terra, não é isso? Enfim, que é essa mistura de cada um vem e tem um ponto chegar em torno de uma problemática, que depois se define em comum. Bom, eu vou pular isso com medo de... Alguém está contando? Professor, o senhor está contando? Cinco? Então, eu vou pular. Porque o importante aqui é que o estado das artes me permite tanto, e aí nós vamos... É quase que o paralelo à questão do top-down, bottom-up. Que é... A gente vai sempre tentando explicar e compatibilizar uma explicação que é outside in, inside out. Vocês vão ter que acreditar em mim nisso e eu vou dar uma pulada de coisa, senão eu não chego ao ponto que eu quero. O importante aqui é que nós temos vários processos, esses que estão aí enumerados, são processos que a gente está analisando, mas o último, o mais importante que eu quero chegar é que neste processo dos últimos 40 anos houve um refinamento brutal dos métodos qualitativos e quantitativos. Quer dizer, o progresso dos building blocks passou por uns saltos. E nós, no Brasil, ainda temos, na minha área, ainda a disputa de quali e quanti. O quali é esquerda, o quanti é direita. Então, eu sou acusada de direita, porque... Essas gracinhas que, felizmente, a gente tentou... A gente está tentando romper. Bom, então, os paradoxos eu já deixei claro no começo. O Brasil vive sempre crises duais, econômicas e políticas. Elas são interligadas. Então, tem que buscar a explicação em termos de economia e política no contexto doméstico e num contexto internacional em transformação. Como é que nós nos situamos diante dessas transformações? Logo, logo, a gente vai ter que se definir em relação aos efeitos trúmpicos ou trúmpicos, eu não sei como é que se chama. Mas, enfim, há um ponto de confluência que é chave cada vez mais. O desenvolvimento da economia, não sei se o Naers vai conviver, está cada vez mais centrada nas instituições, inclusive da história econômica. E nós, instituições, para nós é central. A análise das instituições é central. O que falta é mais a interação entre instituições domésticas e internacional. Então, em que pé nós estamos em termos do estado da situação? Nós estamos com crises duais não explicadas, nós estamos com pontos-chave de confluência com os economistas, basicamente, instituições, com historiadores que ligam com instituições, historiadores econômicos, historiadores políticos, e os nossos building blocks. Em que pé está a ciência política e em que pé estão as relações internacionais? Olha, a ciência política, em termos de interesses, análise de interesses, instituições, processos de agregação e de delegação de poder, está indo bem. Está indo bem. Há relações internacionais, eu já já vou dar os dados, deu um crescimento brutal e realmente, só que característica importante, a demanda começou, veio do setor privado, das instituições do setor privado e dos think tanks para a pública. Tem alguma explicação a dar? Tem alguma razão? Mas a economia política internacional é periférica. Só alguns poucos se dedicam, eu estou entre eles, e é por medo da economia. E também, em parte, eu tenho uma explicação, que eu não vou dar aqui, mas estou às ordens para dar, que é o papel dos economistas no sistema político brasileiro, que explica essa hegemonia e a timidez dos cientistas políticos em traspassar. E aí, eu acho que em matéria de implantação de pós-graduação, nas últimas décadas, por exemplo, um dos nossos building blocks, que é relações internacionais, está muito bem obrigada. 47 cursos de ciência política e relações internacionais juntos. Agora, onde é que está IPI no Brasil? Desafios e limitações. A nossa primeira dificuldade que eu teria que caracterizar é o seguinte, há uma dificuldade total em converter essa área num hub. Enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país, ela é um hub, que é um ponto de chegada das várias ciências em relação à problemática X, aqui é só praticada periférica, ela é periférica, ela é por indivíduos que estão em instituições localizadas de uma maneira dispersa e rarefeita. Mas eu acho que o principal problema é a divisão de mundo. Acho que um dos colegas da manhã falou muito de divisão do mundo como determinante. A visão do mundo é que este país é, fundamentalmente, e os governos recentes reforçaram isso, é um país inward-looking. E isto se reflete nesta espécie, neste subdesenvolvimento óbvio. Nós somos especialmente inward-looking. Então, como romper com isso, eu já já vou falar. Então, a segunda questão que eu levantaria, que é pessoal, tem que buscar explicações inside-out, outside-in, e nós estamos ainda numa fase de transição incompleta, porque a disputa em torno a paradigmas do tipo isso é esquerda, isso é direita, ainda existe. E outro elemento, que eu não pus aqui, mas que é só olhar a concentração, é o eixo Rio-São Paulo, e, sobretudo, o peso dos privados, dos think tanks, dos setores privados. Então, como é que eu colocaria no Brasil as condições para um breakthrough, antes de passar ao que eu pude fazer como presidente da Associação Internacional de Ciência Política? Eu acho que a implantação de IPI em países em desenvolvimento, de desenvolvimento tardio, que é a nossa categoria, tem características distintivas, não dá para transplantar. Porque a forma de inserção é diferente, o cenário internacional em formação afeta de forma diferencial a interação dinâmica e porque eu, pessoalmente, sou a favor de uma estratégia de desenvolvimento à la Hirschmann. Hirschmann é o maior estudioso de desenvolvimento econômico desde os anos 50, e ele, ao ter que repensar fora da caixa inteiramente como fazer desenvolvimento econômico dos países – começou pela América Latina, mas é o clássico desenvolvimento – ele disse, eu vou pegar a área em que digere, e eu estava pensando em tecnologia, área de investimento, que dê mais efeitos multiplicadores backwards and forwards. Multiplicadores para frente e multiplicadores para trás. Então, esse era o desafio para nós. Como é que eu transplanto isso? Por quê? Porque a maior parte das teorias de desenvolvimento falavam em termos de estágio. Tem que transplantar os estágios à Europa, à Estados Unidos. Não é isso. Tem que encontrar o breakthrough. Por onde a gente cresce, salta e interfere lá nos processos de globalização. Então, eu acho que, embora hoje nós tenhamos maior consenso sobre a linha divisória entre normatividade e positividade, eu tentei fazer duas coisas. E aí é um pouco de propaganda para a associação da qual eu fui presidente. Mas acabei em 2009. Então, nós trouxemos para cá. Eu acho que a maneira de homogeneizar minimamente era, nesse sentido, seguir a rota europeia e nacionalizar para internacionalizar. Em que consiste isso? Foi um experimento de internacionalização bem sucedido, que foi a Escola de Verão sobre Conceitos e Métodos em Ciência Política e Relações Internacionais. Parceria IPSA, DCP da USP, IRI-USP. Depois eu falo sobre a irradiação, que foi surpreendente. Vai irradiar até a Rússia, não sei porquê, mas vários países... A influência sobre os países de desenvolvimento tardio foi muito grande no recrutamento. Ninguém esperava. Então, ela oferece. As características é que ela unificou ciências políticas e relações entre diferentes origens na Europa. E nós trouxemos o mesmo conceito para cá. E foi um experimento bem sucedido. É o oitavo ano. Realmente está mudando a capacidade, entre aspas, técnica dos nossos alunos. E, sobretudo, nós instituímos a ruptura entre esta sanha, desculpe a expressão, mas esta sanha contra a quanti. Então, nós não só fazemos... Temos belos cursos de quanti, como de quali, mas também cursos específicos que estavam na fronteira, que é de multimétodos. Dependendo de certa problemática, trazendo as formas de multimétodo. Então, agora, só para terminar, aqui a Summer School, são os dados, os participantes. A nossa, só para dizer, aí é outro orgulho patriótico. A IPSA instalou escolas de verão em seis outras regiões. A do Brasil é a mais bem sucedida. Olha aqui, por onde... De onde vêm os nossos alunos e de onde vêm os professores também. Então, nós temos uma... E é um tipo de, inclusive, de convívio extra-científico e extra-analítico muito importante e brasileiro sabe fazer isso. Bom, um que está em vias de implantação, que é o meu. Eu estava saindo da IPSA quando me pediram para instalar o grupo de International Political Economy. Ao instalar, nós temos... Eu só estou com foco no... Num cluster de países que eu estou interessado. Que são os países... São Emerging Market Democracies. Comparar. Então, no momento, nós temos Índia. Turquia era Emerging Market Democracies. Hoje eu não tenho muita certeza. E isso, eu ainda... Nós estamos delineando o projeto, mas tem por forma... Eu estou aqui com a descrição. E nós queremos avançar até a hora que, praticamente, para saber como é que nós afetamos o rebalancing de poder na escala mundial. E aí, no caso, o Brasil é importante. Agora, terminando de terminar, é só... Eu acho que o potencial... Eu não pude aqui fazer a lista do potencial. O potencial que nós temos para repensar e interferir é muito alto. É muito grande. E, frente a esse estágio de subdesenvolvimento, que é muito marcado pelo fato de ser uma comunidade crispada, eu acho que teria várias outras observações a fazer sobre a questão top-down, etc. E sobre o papel do Estado no processo de criar incentivos para a gente, para a gente ter políticas públicas e formuladores, que foi a pergunta. Então, eu gostaria de discutir isso depois, mas isso é para evitar a politização. Obrigada. Então, eu vou agradecer o convite para estar presente nesse dia de debates, falar um pouquinho de ciências sociais e mais de economia em particular. É... Eu queria dizer que eu fui... Eu tive pouco tempo para preparar a apresentação, então, eu procurei coletar alguns dados da produção científica e número de alunos na área de economia, que eu vou apresentar na primeira parte, e depois eu vou falar um pouquinho sobre tópicos de fronteira, que eu acho que são os tópicos que merecem atenção para os próximos anos na área de economia. Então, primeiro eu vou dar um quadro geral que engloba as ciências sociais, mas na hora de falar de artigos mais citados e áreas futuras, eu vou me concentrar em economia, porque eu ainda não tive tempo de olhar para a perspectiva mais ampla de ciências sociais, mas pretendo fazê-lo na próxima versão do texto. Então, basicamente, a estrutura da apresentação, eu vou tentar ser rápido, pelo interesse do tempo, para a gente ir para o debate, falar um pouquinho do campo de ciências sociais e econômicas, do número de docentes e titulações, do número de pesquisadores, da produção científica nas várias bases, dos artigos de maior impacto, que são representativos do que vem acontecendo na área, e do futuro, como eu vejo o futuro na área de economia. Eu queria começar dando uma perspectiva geral, que a economia é um pouco diferente, porque ela está muito ligada ao dia a dia das pessoas. Hoje, a gente tem uma situação de crise econômica, por exemplo, e nós temos uma PEC dos gastos, e os economistas são sempre chamados para debater, e tem esse papel do dia a dia. Mas eu vou me concentrar aqui na ciência básica, ou seja, na produção de artigos científicos que podem subsidiar políticas públicas, mas que não estão ligados à questão do dia a dia. No debate, a gente pode até falar um pouco sobre questões de política atual e tudo, mas não é o objetivo central da apresentação. Então, os ciências sociais é bem amplo, vocês podem ver aqui a definição, inclui desde educação, ciências, arqueologia, comunicação, criminologia, demografia, government law, linguistics, psychology, social issues, está aqui na web of science, aqui também, development, education, law, então é completamente espalhado aí. Dentro do CNPq e CAPS, a área chama ciências sociais aplicadas, e você tem dentro de uma dessas áreas, dentro dessa área de ciências sociais aplicadas, você tem economia, globo a direito, administração e tal. Então, se você pensar em ciências sociais, é uma área ampla demais para a gente tentar entendê-la em termos de citações, em termos de produção da fronteira, por isso a minha opção de concentrar em economia. Em termos de número de docentes, basicamente, pela CAPS, a gente tem 10 mil docentes na área de ciências sociais aplicadas e mil na área de economia. É tipo 10% ciências sociais, a maioria dos números em termos de escala é isso, 10% do total na área de ciências sociais e 1% na área de economia. Basicamente, todos os números envolvem em torno disso. Em torno de doutores e mestres, também um pouco isso, vocês podem ver aqui em termos de mestre, a gente tem titulados em 2015, cerca de 7 mil na área de ciências sociais, mais ou menos em linha com ciências da saúde, um pouco abaixo de ciências humanas, em linha com engenharia, e, obviamente, um número menor de doutores, cerca de 2 mil doutores, titulados na área de ciências sociais aplicadas em 2015. Então, é isso que eu falei, basicamente, na área de ciências sociais, a gente tem 13% dos mestrados titulados, 8,5% dos doutorados. Então, aqui é a escala da área. Na área de economia, você tem 500 dissertações devendidas e quase 100 teses de doutorado. Então, dentro da área de ciências sociais aplicadas, você tem no direito mais dissertações, depois administração, ciências contábeis e turismo, arquitetura, comunicações, e depois economia. Uma área recente é o mestrado profissional, uma tendência recente é a criação dos mestrados profissionais, que eu acho interessante. Vem crescendo muito em economia, em administração, especialmente, que é uma tentativa de fazer com que alunos que trabalham e que não têm possibilidade de se dedicar integralmente aos estudos de cursarem o seu mestrado e defenderem a dissertação e depois continuar trabalhando, ou muito provavelmente, no setor privado. Então, isso é importante. E uma questão importante também é que a gente tem já, por exemplo, no INSPER, o doutorado direto, não tem mais mestrado. Então, tem o mestrado profissional, só que já tem o curso de doutorado direto, a pessoa se forma na graduação e vai direto para o doutorado, que é feito em inglês, todo o inglês, todas as aulas e cursos. Então, é uma opção que eu acho interessante também. Em economia, as pessoas fazem o mestrado, geralmente no Brasil, aí aprendem as disciplinas básicas durante um ano e depois vão para o doutorado e têm as mesmas disciplinas no doutorado no exterior no primeiro ano novamente. Então, é meio um desperdício de recursos. Então, eu acho que a gente precisa debater se há necessidade realmente do mestrado acadêmico tradicional ou se você pode pular como é feito nos Estados Unidos e na Inglaterra direto para o doutorado. E essa é a ideia, por exemplo, do que está acontecendo no INSPER e que a gente pode debater também. Bom, evolução de doutores e mestres ao longo do tempo, você tem o doutorado crescendo, o mestrado crescendo também, o número de titulações em economia como porcentagem está entre 1% e 2%. Tem diminuído um pouco em termos relativos o mestrado e o doutorado está mais ou menos estável como proporção. Então, a economia é isso, é basicamente 1% do que é feito em academia no Brasil. E ciências sociais, em torno de 10%. Total de pesquisadores do CNPq, a gente tem em torno de 3 mil cadastrados. E aqui a produção total é 230 mil, mas aí engloba todo tipo de produção, acadêmica, não acadêmica, tudo que está no lápis. E corresponde novamente a 1,5% do que é feito no Brasil. Bom, aqui em termos de produção científica, em 2010, você tem 2.400 autores, produzindo 33 mil artigos, artigos, livros, etc., e orientando 20 mil alunos que incluem graduação. Participação de grupos de pesquisa no CNPq com atividade predominante em economia, está em torno de 2% dos pesquisadores, caminhando para 1,5%. Esses são os números gerais. Mas em termos de número de artigos, no Brasil, em economia, econometria e finanças, que é a área do escopo, você tem um grande aumento aqui da produção científica no período recente, tanto no Brasil como na América Latina. Uma coisa que eu queria discutir, que é importante em economia, é que a produção científica de economia estava muito voltada para os problemas de dentro do país. porque a gente tinha uma economia com hiperinflação, com pobreza, com vários problemas de todo tipo. Então, as melhores cabeças que faziam doutorado no exterior e voltavam, eles estavam preocupados em resolver o problema da inflação no Brasil. Então, era uma questão mais de resolver problemas internos. Então, a gente tinha muito pouca gente publicando em revistas internacionais de alto impacto na área de economia. Isso começou mais recentemente. Quando a economia se estabilizou, os grandes problemas macroeconômicos pareciam que tinham acabado, porque estão voltando agora, mas pareciam que tinham acabado, aí os economistas começaram a se dedicar, os economistas acadêmicos, à produção científica internacional e tudo. Então, isso está acompanhado com o aumento da publicação. Esses artigos, na década de 80 e 90, que eu vou mostrar depois, são artigos mais na área de economia matemática, econometria teórica, que são artigos mais técnicos, do pessoal que, às vezes, se formou em matemática mesmo, no IMPA, e aí trabalha como economista e produzia na área de economia matemática. Agora, hoje em dia, se você for ver os últimos 10 anos, nós temos jovens economistas, PHDs, que estão publicando em revistas internacionais sobre temas brasileiros, com base de dados brasileiros, que era uma coisa rara antigamente. Então, isso é interessante observar essa mudança. E, além disso, a academia internacional começou a valorizar a área de development economics, que era uma área de não muita importância na academia internacional. E agora, ela é. Então, nos grandes centros, nas grandes universidades, você tem departamentos de development que são fortes nas principais universidades. Você tem no MIT, o Poverty Action Lab, que é liderado pela Esther Duflo, que trabalha na área de pobreza, com experimentos aleatorizados, como se faz na medicina, na ciência biológica, só que na área social. E ela está em linha para ganhar o Primo Nobel daqui a alguns anos. E ela está liderando essa área de development economics. Então, nós, economistas que trabalhamos com development economics, com assuntos brasileiros, temos mais possibilidade de entrar no debate internacional devido a isso. Então, acho que é uma mudança importante. Então, com relação à América Latina, a gente está em torno de 37% dos artigos em economia, econometria e finanças. Trigésimo lugar no ranking de citações, em ciências sociais, em economia também. E aqui, se você for ver os artigos cadastrados na Web of Science, você tem essa relativamente estabilidade, essa relativa estabilidade nos anos 90, 2000, e de repente você começa a ter um aumento em todas as áreas. Aqui é ciência da vida e biomédica. E agora, se vocês forem ver ciências sociais, ela está bem aqui, próxima do zero. Aqui começa a aumentar e tem um aumento a partir dos anos 2000. Então, as ciências sociais, o que eu quero dizer é que demoraram mais para entrar no campo de publicações e internacionais e tudo, do que as outras áreas. Talvez por essas razões. se a gente for ver dentro das ciências sociais, economia e negócios, está aqui escondidinha e depois começa a aumentar aqui, junto com psicologia. E aí depois você tem educação, ciências sociais em geral, governo e direito, que ainda é bem pouquinho. Então, você vê esse aumento aqui nos anos 2000, que eu acho que está, em parte, ligado a isso, a inserção internacional dos pesquisadores. Aqui a gente compara a economia Brasil, e o Chile-Argentina. O Chile-México também. Você tem um aumento no Brasil aqui nos últimos anos. E a economia também. Então, realmente, como é um resumo desses dados, é isso, que a economia representa em torno de 1% do número de pesquisadores, docentes, titulados. Tradicionalmente, não havia essa preocupação das melhores cabeças de publicar artigos internacionais, e isso tem mudado mais recentemente com a resolução dos nossos problemas internos e a alocação do tempo para a pesquisa mais básica. Em termos de citações, quais são as áreas e os artigos mais influentes? Bom, as nossas melhores revistas em economia são American Economic Review, Econométrica, que é mais técnica, Quarterly Journal of Economics, e é o Journal of Political Economy da Universidade de Chicago e Review of Economic Studies, que é a europeia. Então, no início, a gente se destacava em economia matemática. Então, você tem a professora Marilda Souto Maior, na década de 80, publicou alguns artigos importantes, inclusive, com um prêmio Nobel de economia. Sérgio Vellan, na área de economia matemática. Vocês veem aqui, Journal of Economic Theory, Journal of Economic Theory. Agora, mais recentemente, por exemplo, você tem o Rodrigo Soares, que estava aqui no Brasil, na GV, e agora foi para a Colômbia. Então, acho que é lá do Lehman Center, em Colômbia. E ele trabalha com a economia da saúde. Então, ele publicou na American Economic Review em 2005 um artigo com Gary Becker, que é prêmio Nobel, e outro artigo sobre reduções de mortalidade, e assim por diante. Então, a economia tem essa coisa de se misturar com várias áreas. Então, economia e saúde, economia e ciência política. Você tem um artigo do Fernando Limongi, da ciência política, que é um dos mais citados. Você tem economia e crime, também artigos citados, muito citados. Outra área interessante. Microeconometrias, tem o Sérgio Firpo, do INSPER, que publicou dois artigos na Econométrica, que é um dos periódicos mais difíceis publicar em economia. é dificílimo. Em 2009 e 2007. Você tem a área de desigualdade, também artigos importantes, muito citados. Business Economics, o professor Sérgio Lazzarini, do INSPER, que é um dos principais acadêmicos na área de business do Brasil, também bastante citado. Então, isso dá, menos ou menos, um panorama de como são as publicações na área de economia, transitando um pouco da área mais técnica para a área mais aplicada, com problemas relevantes. E a economia se caracteriza pelo rigor da metodologia. Então, os métodos de estimação, para você conseguir publicar um artigo nesse serviço, tem que ser uma preocupação muito grande com a identificação e com a causalidade. Você precisa ou ter uma aleatorização, ou ter um método de estimação que lhe permita fazer uma inferência causal. Essa é a principal dificuldade. Ou você ter bases de dados muito novas, que eu vou falar mais para frente. E você tem a área de finanças também, que a gente tem vários artigos aí publicados na área de finanças, com bastante citações. Depois, a economia do trabalho, são só alguns exemplos publicados na econométrica, macroeconomia. Macroeconomia, a gente tem relativamente pouca publicação de impacto. E é interessante porque é a área que cuida de inflação, de taxa de juros, câmbio, mas em termos de impacto, publicação de impacto, não tem muita gente publicando nessas áreas internacionalmente, pelo menos não com o impacto que você tem em outras áreas. Então, é o caso de se pensar por que você tem essa baixa taxa de publicação na área de macroeconomia. E você tem a economia do meio ambiente, se você pegar o ranking dos artigos mais citados, praticamente 30% é economia meio ambiente. Então, isso reflete uma preocupação do mundo, a meu ver, com essa área. Então, você tem 22 artigos, eu nem pude listar todos, mas são publicados em revistas como Ecological Economics. Os três, por exemplo, mais citados são na Ecological Economics. Então, é interessante, porque reflete um pouco a preocupação da comunidade com essas questões e tem muita gente no Brasil, muitos autores estrangeiros que vêm para o Brasil e fazem pesquisa nessa área. Bom, então, tem também outros artigos que não são publicados publicados nas revistas científicas internacionais, mas que têm muita relevância aqui dentro. Eu acho que é importante também citar isso. Por exemplo, você tem o Ricardo Paes de Barros, que é um dos maiores pesquisadores da área social no Brasil, e ele não está preocupado com publicação em revista top, mas ele fez contribuições importantes para a desigualdade e a pobreza no Brasil. Você tem o Pércio Arido e o André Lara Rezende que bolaram um plano real que acabou com a inflação. Então, é uma contribuição muito importante na área de economia, apesar de não ser publicado nas grandes revistas. E aí, para falar um pouco sobre temas recentes, bom, os temas de economia, como eu falei, estão sempre na crista da onda. Por exemplo, globalização, tecnologia e seus efeitos. Tem a eleição do Trump, tem o Brexit. Então, são questões importantes, quer dizer, de primeira ordem que os economistas tratam. Então, será que a eleição do Trump tem a ver, é um reflexo da globalização, da entrada da China mais forte no comércio internacional? Ou será que tem a ver com mudanças tecnológicas que afetam os trabalhadores menos qualificados? Então, são questões importantes que os economistas estão, sempre debateram, mas estão debatendo muito fortemente hoje. A questão de avaliação de políticas públicas é fundamental. Então, num contexto de crise fiscal como a gente enfrenta hoje em dia, a gente não sabe que programas funcionam e que programas não funcionam na área de políticas públicas. Então, por exemplo, Pronatec, você tem milhões de trabalhadores passando pelos programas de treinamento e ninguém sabe se esses programas têm ou não impacto, o que acontece com a vida das pessoas, se muda o salário, se muda o emprego. Então, a gente tem urgência de investir mais na avaliação de políticas públicas com métodos rigorosos de avaliação, como é feito nas ciências humanas, por exemplo. Desculpa, nas ciências biológicas. Então, essa é uma área que o Brasil precisa muito porque daqui para frente a gente não vai ter mais recursos abundantes para gastar nessa área. Então, a gente vai precisar saber o que funciona e o que não funciona. Então, é importante a gente ter avaliações precisas, avaliações não só de impacto, mas custo-benefício de cada um dessas centenas de programas que a gente tem espalhados por aí. Educação, pobreza e distribuição de renda é muito importante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Crescimento e produtividade. A nossa produtividade está parada há 30 anos e a gente não sabe como fazer para sair desse impasse. É uma área fundamental. Energia, questão do álcool, que já foi tratado aqui de manhã. E tem as áreas técnicas também que não devem ser abandonadas para dar um subsídio para a formulação de modelos aplicados, como economia matemática e econometria. Para dar um exemplo, a gente tem a questão da escolaridade, que no Brasil a gente ficou atrasado em termos de escolaridade com relação ao resto do mundo. Se vocês puderem ver essa figura aqui, que é Brasil, México, Chile, Coreia, Estados Unidos, a gente tinha, em 1950, dois anos de estudo junto com o México. E a gente ficou até 1980 parado em termos de anos de estudo. a gente só começou a reagir mais recentemente, ao passo que o Chile sempre teve mais anos de escolaridade e a Coreia, que estava junto com a gente aqui, disparou e chegou perto dos Estados Unidos. Então, existe também uma pesquisa histórica para entender por que no século passado nós abandonamos a educação, não investimos em educação como deveríamos ter investido. se você for olhar o ensino médio, por exemplo, obrigado, enquanto a Europa e os Estados Unidos já tinham 50% das pessoas no ensino médio, na segunda metade do século, a gente estava com 10%. Então, parte da situação da sociedade brasileira atual de alta desigualdade e criminalidade reflete a falta de investimentos em educação no passado. Então, isso é importante, é uma área importante de pesquisa, a gente entender não só o que foi feito como o que podemos fazer daqui para frente. Agora, a educação melhorou muito nos últimos 20 anos. Se você olhar aqui, em 1992, a média era 6 anos de estudo, agora é 10 anos de estudo. Então, isso para jovens de 22 anos de idade. Então, nós conseguimos fazer com que os jovens permanecessem na escola até o ensino médio, hoje em dia, no Brasil. Coisa que os Estados Unidos e Europa fizeram no século passado. Agora, a qualidade, primeiro, a produtividade não aumentou. Então, um dos puzzles principais que a gente, os economistas estão tentando entender, uma questão de fronteira, é o seguinte, se a gente, aqui, por exemplo, é a produtividade nesse eixo e aqui é anos de escolaridade. Aqui é o Brasil ao longo do tempo e aqui é a Coreia. A Coreia foi aumentando, ela tinha um PIB per capita menor que o brasileiro em 65. e foi aumentando os anos de estudo e a produtividade ao longo do tempo. Agora, ela tem uma produtividade muito alta. O Brasil, de 65 a 80, dobrou a produtividade sem aumentar a educação. Como a gente dobrou a produtividade? Trazendo a população do campo para as cidades, fazendo indústrias e assim por diante. Só que a gente esqueceu de capital humano. E de 1980 a 2010, a gente aumentou a escolaridade num ritmo bom, como eu mostrei para vocês, só que a produtividade de hoje é igual à de 1980. E a Coreia está lá em cima. Então, uma questão fundamental é isso. A gente acredita que a educação aumenta a produtividade como a gente investiu tanto em educação, botando as crianças na escola, sem aumentar a produtividade. Então, basicamente, hoje, a gente demora cinco dias para fazer o que o americano faz em um dia. A nossa produtividade é 20% da americana. Então, a grande questão é, um, por que a produtividade é tão mais alta nesses países? Dois, por que a gente estagnou? Pior, tendo colocado as crianças na escola. Será que o tipo de educação que a gente oferece não é útil? Será que essas pessoas não estão tendo ocupações no mercado de trabalho que aumentem a produtividade? São questões importantes. E uma possível explicação também é a qualidade da educação. Então, uma área de fronteira é entender como melhorar a qualidade da educação básica no Brasil. Se a gente olhar o PISA de 2012, o PISA de 2015 vai ser lançado dia 6 de dezembro. Já me disseram que o Brasil não melhorou muito. Se a gente olhar aqui a porcentagem de alunos de 15 anos de idade que está abaixo do nível 2. O nível 2 é um nível básico. Abaixo do 2 é terrível. E nós temos aqui 70% dos jovens brasileiros abaixo do nível 2. Junto com a Argentina que piorou muito ao longo do tempo. Aqui, México e Chile com 50%. A média da OCDE é 20% junto com os Estados Unidos. Xangai na China que é o melhor desempenho do PISA 8%. Então, se nós temos 70% dos nossos jovens em 2012 abaixo do nível 2 em matemática, ciências e leitura, será que essa é a razão pela qual o nosso avanço em educação não se traduziu em ganhos de produtividade? Porque a qualidade é muito baixa, os jovens basicamente não estão aprendendo quase nada nas escolas. Como a gente pode fazer para melhorar a qualidade nas escolas públicas brasileiras? Eu acho que é uma questão de fronteira. E junto disso, a gente tem, por exemplo, a primeira infância, que é uma área de fronteira também. a gente tem uma parceria que chama Núcleo Ciência pela Infância com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Harvard, a Medicina da USP, o Hospital Sabará, que eu acho que é uma iniciativa importante porque se é interdisciplinar, eu coordeno um grupo de pesquisadores de várias áreas, todos focados na importância da primeira infância. A ciência tem mostrado que se você perder as janelas de oportunidade de desenvolvimento infantil, fica cada vez mais difícil você recuperar e você tem que gastar cada vez mais para conseguir aumentar o aprendizado e depois recuperar os jovens e no limite gastar com presídios no futuro. Então, eu acho que uma linha importante de fronteira é a interdisciplinaridade. Então, nesse grupo, por exemplo, a gente tem médicos, pediatras, economistas, educadores, sociólogos, neurocientistas, todos reunidos para tentar compreender um fenômeno que abrange todas essas áreas. Então, eu acho que isso é um exemplo, só que eu coloquei, de algo que tem que ser incentivado no Brasil, porque, basicamente, eu não conhecia nenhum dos pesquisadores, a gente está no mesmo país, muitas vezes no mesmo estado, e não tem contato. Então, o esforço de arrumar temas comuns que interessem pesquisadores de diversas áreas, eu acho fundamental. e está em linha com o futuro. Então, basicamente, incentivar a interdisciplinaridade, criação de um sistema nacional de acompanhamento longitudinal de dados individuais da população brasileira. Isso é uma coisa que a gente não tem, e isso dificulta muita produção científica no Brasil. Na Suécia, por exemplo, eles acompanham todos os habitantes desde o nascimento até a morte. Tem um número único que acompanha todos eles, pela creche, pela pré-escola, pela escola, pelo ensino médio, pela faculdade, pelos programas de transferência de renda, aposentadoria, hospitais, tudo. Então, são dados longitudinais, a gente tem em Pelotas uma pesquisa muito boa, mas a gente não tem no Brasil algo representativo, e a gente deveria ter já. Que seja uma pesquisa longitudinal, uma amostra, ou ligar os vários dados existentes. Porque a gente tem no Ministério da Educação todos esses dados, acompanham as pessoas ao longo do tempo, a gente tem no Ministério da Saúde, a gente tem nos programas de transferência de renda, só que a gente não liga esses dados. Isso dificulta muito a produção de ciência, e a gente precisa ter um acompanhamento que ligue todos esses dados, para a gente poder fazer uma pesquisa de mais qualidade. Além disso, você tem a questão de Big Data, que os dados hoje estão sendo produzidos muitas vezes por imagem de satélites, e além disso, você vai buscar documentos oficiais, em qualquer língua, e traduz esses dados e faz pesquisa acadêmica. Então, esses são avanços importantes na área de fronteira. E aí, fonte permanente de recursos, intercâmbio de pesquisadores, que é bastante óbvio. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer, meu tempo está esgotado, bem rapidamente, tentar contribuir um pouco para o debate nessa área. Muito obrigado. O tema está aberto para o debate e, por favor, Luiz, professor Luiz. Obrigado pelas exposições, realmente muito interessantes, temas fascinantes. Como objetivo dessa reunião é procurar lacunas, e algumas já foram apontadas por vocês, eu tenho uma pergunta sobre isso. é claro que, não só no mundo atual, mesmo se a gente olhar a história da humanidade, inovações tecnológicas tiveram importâncias econômicas e políticas muito grandes. E, hoje em dia, com satélites artificiais, com meios de exploração de mar, do oceano profundo, a geopolítica não se resume apenas ao território nacional, ou mesmo a relação entre nações diretas, sediadas em terra. A ciência política se estende ao espaço, ao mar, e, com relação à economia, também há uma pergunta semelhante, porque você falou da tecnologia, lá no mundo, dos itens. Também, eu falei logo no início da abertura sobre a ciência disruptiva, a inovação disruptiva que vem da ciência. e me parece também que a questão da ciência e da tecnologia e da inovação tecnológica não está sendo muito considerada, posso ser enganada, daí a minha pergunta, pelos economistas brasileiros. Considerada lá fora, mas na economia brasileira eu não vejo isso. Então, outro dia eu li, numa coluna do Merval Pereira, que está na Academia Brasileira de Letras, ele relatava uma mesa redonda que ocorreu lá, em que enfatizou-se muito apropriadamente a importância da educação no desenvolvimento econômico e um dos economistas presentes, o maior pessoa aqui da USP, é físico, ele é formado em física, ele mencionou que há anos atrás os economistas brasileiros não consideravam apropriadamente a importância da educação na economia e que agora isso estava sendo considerado. E ao ler essa coluna, eu comentei isso com o Maércio antes, eu ironicamente pensei o seguinte, quanto tempo levará para eles considerarem a importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento? Será que teríamos que esperar até o século XXII? Então, essa é a minha pergunta provocativa sobre isso. Não será essa uma lacuna importante na ciência política e na economia? Olha, eu acho que na ciência política é uma lacuna grave, grave, inclusive, se você pensar em termos de interesse brasileiro, porque em termos de desenvolvimento tecnológico e as causas na Inglaterra um grupo na LSI pequenininho que está estudando a forma de incentivo de ciência e tecnologia no Brasil da ótica de quão in-work-looking protecionista e, enfim, desinformada ela é. no fundo quais as constraints mas eu acho que a explicação mais abrangente que eu posso encontrar para o déficit é realmente de novo a cabeça inward-looking que vem de tradição secular mas que foi incentivada nos últimos anos que é uma concepção de interesse nacional muito voltado para dentro. se você tiver uma visão estratégica da sua inserção no sistema internacional ou mesmo nos benefícios que você pode dar à infância você vai desenvolver muito provavelmente agora estou chutando porque eu não sou da área mas vai querer desenvolver alguns métodos junto aos neurologistas enfim isto é isto é desenvolvimento tecnológico enfim isto eu acho que está fora do radar da ciência política mesmo mas com mais razão da brasileira e da latino-americana ou seja sintoma nisto eu estou com o Sérgio Buarque de Holanda há anos atrás numa mesa numa banca acho que a banca do Fernando Henrique em que vinha um negócio de esquerda direita não meu filho não é nem esquerda nem direita é atraso mesmo acho que é isso é não eu acho que esse ponto é muito importante em termos de pesquisa acadêmica a gente fez só um artigo por exemplo publicado em economia industrial por exemplo que seria a área de economia da tecnologia economia industrial que trataria desses assuntos e você tem bases de dados importantes que poderiam ser trabalhadas o IBGE por exemplo produz a Pintec que é uma pesquisa de tecnologia e hoje em dia você consegue ligar os dados de empresa por exemplo de inovação de mercado de trabalho e no entanto você tem uma parcela muito pequena de economistas trabalhando nessa área e é um puzzle realmente eu já tinha notado isso tem muita gente trabalhando na área de educação o que é bom porque você tem muitos dados e na saúde mas poucas poucos artigos pouca gente especializando nessa área o IPEA do Rio tem um setor que trabalha bastante com tecnologia usando essas bases mas realmente os economistas não tem trabalhado muito nessa área isso é mais grave ainda tendo vista a estagnação da nossa produtividade durante 30 anos como eu mostrei então realmente mas acho que a gente precisaria de trabalhos novamente interdisciplinares não só a visão do economista mas cientistas que estão aqui hoje todo mundo tentando entender um pouco porque isso aconteceu inclusive é um problema das nossas empresas que não investem em P&D em tecnologia por mais que o governo dê dinheiro de graça basicamente as empresas investem muito pouco nisso também é uma questão que tem que ser estudada deixa eu provocar um pouquinho o Luiz vai lá para Brasília falar com o ministro sobre esse assunto e só tem um lugar no avião quem ele leva a professora Lourdes ou você leva os dois leva o mais jovem eu acho que as áreas trabalham juntas eu acho na área de economia só tem um lugar não não mas a área de economia e ciência política está crescendo muito eu acho que sim está lá fora tem um incentivo para duplas economia eu estou pensando no Acemoglu e companhia mas eu tenho outras eu estou trabalhando agora na área financeira mas as duplas é economista politólogo historiador e as análises são seculares eu acho que a gente está precisando de mais interdisciplinaridade a questão é que os feudos aí nós vamos às caixinhas e aos critérios de mais ou menos burocráticos de seletividade por isso que eu acho que o potencial está nos centros onde tem uma certa folga em relação às consequências burocráticas não sei se você eu concordo no INSP por exemplo não tem departamento é um só é um só todo mundo junto economia, administração professor Kierke a Royal Society publicou há pouco um artigo muito bonito sobre Science for Policy and Policy for Science quer dizer a ciência influenciando políticas públicas e a diplomacia influenciando a política a ciência internacional como é que você está vendo isso aqui no Brasil principalmente a primeira parte da Science for Policy como é que está a ciência está influenciando as políticas a ciência influenciando a política? nenhuma é as políticas públicas não a formação de políticas públicas é como eu trabalho mas exatamente hoje eu levantei a questão de formuladores exatamente porque eu acho que é um déficit muito grande ou seja esta reunião de manhã para mim foi a revelação de um déficit quer dizer ao mesmo tempo que eu vi os dados e das áreas que eu não entendo nada a verdade é que eu vi assim baixou de repente abaixou o espírito patriótico olha que beleza que bom só que onde é que estão os formuladores para poder converter há um processo de conversão do saber agora vou falar do meu jeito meu dialeto há um processo de conversão do saber em políticas públicas não é automático isso pressupõe instituições que agreguem os interesses que financiem e que estimulem esses caras a intervir na política na definição das políticas públicas eu costumo dizer dos economistas por exemplo basta o orgulho patriótico só de pensar no real quem não sei se você concorda comigo acho que o Renan Bás concorda mas que é o seguinte nós temos uma na economia chegou um ponto de densidade que eles são formuladores são formuladores estão orientados são uma espécie de engenharias das ciências sociais são capazes de imediatamente na cabeça enquanto estão teorizando converter em alguma forma de intervenção às vezes errada às vezes autoritária ou seja transforma em normativo em analítico aquilo que é normativo não tem importância mas o esforço de converter em solução está lá eu tenho uma explicação sociológica para isso não é o caso é o papel da emergência econômica a nossa democracia nasceu com a crise de 82 a nossa Argentina e a América Latina em geral exigiu dos economistas que salissem na delante como se diz na América Latina e que viessem com solução agora cá entre nós a solução da inflação inercial do jeito que a nossa o nosso é um handicraft na melhor qualidade da melhor qualidade agora isto é uma área que eu diria de fronteira muito mal avaliada mas foi mal avaliada por quê? porque o governo que veio atrás considera a inflação a solução de inflação como menos relevante então você tem um processo político que eu não quero politizar como eu disse mas acaba sendo então que tem o de anular o que foi conquistado por sorte nós temos instituições econômicas os think tanks da economia os think tanks que são privados estou falando INSPER, PUC, RIO etc que são áreas eles se comportam como formuladores eu acabei de receber eu estava com uma curiosidade acabei de receber de um colega economista um artigo do Baixa que é por aí o Baixa não tem nenhum olha lá você viu que não tem nenhum eu fiquei procurando não tem um mas é um uma área de fronteira é questão de training de demanda e a nossa demanda a nossa eu volto a minha maneira de ver a relação top down up bottom up que é que é a seguinte se você não tiver um Estado com um mínimo de autonomia vis-à-vis as pressões da política competitiva que é eleitoral que é a partidária se ele não tiver um mínimo de autonomia para definir estratégias pelas quais esses homens com capacidade e mulheres aqui aliás hoje tem só uma mulher aqui das expositoras isso é grave mas eu acho voltando eu acho que realmente tem um problema de conversão e esse problema de conversão é institucional como é que se incentiva alunos training para formular soluções nessa área porque não vamos nos enganar a democracia de massa em todos os países cria pressões que se você o Estado ceder a elas como estratégia vai responder ad hoc de calde lá eu acho essa desculpe eu me alonguei demais desculpe eu acho que em economia realmente isso acontece direta os diretores do Banco Central são acadêmicos super respeitados que acabaram de voltar no doutorado e secretaria de política econômica também acadêmicos respeitados toda a área agora realmente eu nunca tinha pensado porque isso para mim sempre foi meio natural na área de economia mas nas outras áreas realmente não ocorre seria o caso de pensar mais profundamente sobre isso tem uma pergunta ali boa tarde meu nome é Regina Guzmão eu sou analista de ciência e tecnologia do ministério de ciência tecnologia e inovação e comunicações eu gostaria de fazer alguns comentários acho que talvez seria mais permitimente na discussão da manhã porque eu estava muito tentada a tecer algumas considerações mas pelo tempo não houve a oportunidade e agora acho que talvez seja o momento nessa discussão de formulação de políticas de top down e realmente a nossa carência dessa intermediação de instituições de mecanismos que facilitem essa comunicação do conhecimento científico com a tomada de decisão eu gostaria de fazer três considerações nessa discussão toda primeiro apenas lembrar que desde 2010 seis anos repito seis anos o ministro Cassado é o sétimo ministro de ciência e tecnologia tivemos Sérgio Rezende Aloysio Mercadente Raup Cléde Campolina Aldo Rebelo Celso Ponceira e agora o ministro Cassado sete em seis anos cada ministro que assume traz uma nova equipe um novo secretário executivo novos assessores apenas para vocês lembrarem disso segundo ponto para ser lembrado existe uma carreira de analista de ciência e tecnologia a carreira de pesquisadores são carreiras que são completamente sucateadas muitas pessoas que saíram defasagem salarial muito grande defasagem de competências é uma carreira que está em crise sobretudo do ministério com tantas especificidades é o único ministério que tem 17 institutos de pesquisa tem duas agências de fomento tem empresas como o Nucleurás etc então uma estrutura complexa e as carreiras não estão acompanhando essas políticas então isso se junta nesse segundo ponto com o empoderamento cada vez maior das carreiras do ministério de planejamento as carreiras de gestor de APO que são programação orçamentária que estão em todos os ministérios e que vem com aquela cartilha de planejamento estratégico independentemente se é turismo saúde educação transporte etc então as carreiras dos ministérios carreiras de ciência tecnologia carreira de saúde estão também sendo atingidas por esta penetração cada vez maior das carreiras do ministério de planejamento e o terceiro aspecto que eu gostaria de lembrar aqui nessa discussão é que eu não vi mencionada essa situação toda que eu acho bastante grave que não vem de hoje se complicou demais e vai piorar com esta junção agora com o ministério das comunicações eu não vi isso mencionado então a nossa agenda de ciência e tecnologia que já estava comprometida agora vai ficar cada vez mais difícil eu convido a todos que abram o boletim que saiu agora publicado há duas semanas atrás com a nova estrutura todas as novas secretarias e os cargos e as pessoas nominadas então eu acho que está ali o desafio para concluir acho sim que e aqui é um apelo de uma servidora que está no setor há muitos anos sobre a criação desses mecanismos e instrumentos de fazer com que o conhecimento científico chegue ao governo na elaboração de política pública eu estou voltando de um pós-doutorado na Inglaterra o objeto da minha pesquisa foi justamente isso e eu fiquei impressionada com a quantidade de soluções de instrumentos que são criados seja de natureza normativa ou de novas instituições que são criadas que justamente foram criadas para isso para fazer essa ponte eu menciono aqui casos incríveis como o GoScience que é vinculado à presidência o Observatório de Ciência e Econologia criado no Parlamento de Tânico justamente para assessorar então assim essas iniciativas também são criadas por iniciativa da comunidade científica então aqui é um apelo a comunidade científica também desculpe mas eu acho que eu acho que desculpe interromper mas eu acho que você está tocando num ponto que é chave mas que é uma discussão sobre a estrutura do Estado brasileiro isso é uma outra coisa como fazer esta é uma questão eu diria de diagnóstico e de como vincular como converter uma demanda que é a que você acaba de fazer em política pública agora não me não me cabe aqui responder quer dizer isso é política também então eu acho que eu convido inclusive você e todos a ver os boletins da Academia Brasileira de Ciências que mostra toda a atividade que está sendo feita justamente para tentar enfrentar essas dificuldades importantes eu acho que um dos tons que tem marcado essa reunião e que eu acho que é extremamente positivo é que não é um muro de lamentações a gente não pode fazer isso a gente tem que discutir soluções claro tem que diagnosticar os problemas e eu acho que esse tom tem sido bastante positivo mas temos que reconhecer os problemas que existem esse em particular acho que é um problema uma problemática bastante complexa mas é importante que você tenha mencionado mais alguma questão aqui boa tarde eu gostei muito das duas exposições eu queria colocar uma coisa que eu tenho visto como docente mais nos países desenvolvidos que é que eles colocam o ensino de ciência desde a infância e eu acho que talvez o que a gente tem que pensar é como que a gente pode modificar o nosso ensino como a gente está colocando a ciência para os alunos no ensino fundamental principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio e o que trará essa mudança agora que vai ter no ensino médio isso vai melhorar eu queria ouvir um pouco a opinião do Naércio sobre essa modificação bom eu acho o nosso desempenho em ciência realmente é fraquíssimo os nossos alunos vão muito mal nos exames de PISA assim como matemática e leitura o que deixa bem claro que não está funcionando o ensino no ensino fundamental o ensino de ciências com relação a reforma do ensino médio a gente tem uma evasão muito grande durante o ensino médio então cerca de 30 a 40% dos jovens que iniciam o ensino médio não concluem então realmente alguma coisa tem que ser feita quando são perguntados por que não concluem eles dizem que não se interessam acham muito muitas matérias nada a ver com a vida deles então essa reforma vai no sentido de alterar isso então você teria disciplinas básicas sendo oferecidas no primeiro ano e meio no segundo ano e meio ele escolheria entre humanas exatas biológicas ou ensino técnico profissional então esses jovens que atualmente evadem eles poderiam escolher por exemplo um ensino mais profissional mais técnico e de acordo com a empregabilidade na região conseguir um emprego conseguir concluir o ensino médio e sem a necessidade que tem hoje em dia que você tem que fazer o médio tradicional e mais o técnico em separado então seria uma tentativa de substituir eu acho que é uma medida na direção correta eu só espero que todas as opções sejam oferecidas em todos os municípios que tem escola para que não haja um problema de estratificação social que nas escolas em municípios mais pobres só o ensino técnico seja oferecido ao passo que em outros municípios com escolas com mais recursos teria todas as opções que levariam o ensino superior então essa é a minha preocupação de você voltar e fazer o ensino técnico para os pobres e o ensino superior para os ricos que você atrapalharia a mobilidade social que a gente precisa tanto agora se essa preocupação for atendida eu acho que é uma medida na direção correta no sentido de dar mais alternativas para os jovens antes de passar a palavra para a professora Lourdes a posição do Manoers eu acho que mas tem que pensar o seguinte é uma solução de emergência dada o nível de evasão ela ainda não é parte de uma estratégia de crescimento e desenvolvimento que seria alguma coisa a definir conjuntamente em termos da razão de estado do nosso estado não é? não é o caso ainda mas eu acho não tem saída me parece muito boa temos tempo para uma última pergunta professor Ricardo eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão do ensino que é muito importante que vocês tocaram a sociedade brasileira de física se empenhou muito no estudo da base nacional curricular comum que é um absurdo um livro de 500 páginas mudando tudo e eu lamento que a comunidade científica não tenha entrado nesse estudo nessa discussão como deveria estamos reclamando agora mas ficou aberto não entrou como deveria lamento também a tua posição de colocar ensino técnico em médio já mostra desculpe uma polarização de comunista o que está faltando no Brasil é exatamente ensino técnico as nossas escolas nas ciências básicas biologia física e química não tem laboratórios um aluno de 15 anos não sabe o que vai fazer nunca viu um laboratório a grande progresso da da alemanha pré-hitler na verdade foi um foco muito grande em ensino técnico nós não temos experiência e nós da comunidade científica temos que desenvolver mais eu vejo iniciativas como vocês fizeram mas todas as mesmas iniciativas eu só vejo há 50 anos o que tem que fazer para mudar o ensino primeira coisa triplicar o salário dos professores sem falar isso não tem conversa se não fizer isso acabou qualquer conversa qualquer plano na minha opinião é simplesmente chovendo molhado agora o ensino está mal no entanto o que está faltando não é só a política do governo mas todos nós que tratamos de ensino não nos acordamos nas propostas que são feitas são todas ideológicas e muito pouco pragmáticas ok acho que não bom então nós estamos adiantados já da hora eu vou encerrar a sessão e gostaria desculpa o que o professor Ricardo falou no sentido que quando você ensina ciências principalmente com a parte experimental você está treinando a cabeça da pessoa para uma série de problemas na vida que pode não ter nada a ver com aquilo que ele aprendeu mas que ele vai saber enfrentar muito melhor então eu penso que o ensino e eu acho que era isso que a professora estava querendo dizer também o produto do ensino de ciências para a vida e se o aluno não tem e não tem a parte experimental que infelizmente até na faculdade está diminuindo ele não vai ter esse ganho na formação do método de pensar eu só queria deixar claro que eu não sou contra os laboratórios e ciências acho que não falei nada disso eu acho que tem que ser a reação eu acho que a reação é no sentido de entrar em políticas mais específicas que nós não estávamos discutindo nós estávamos discutindo o princípio enfim o princípio